Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Olha quem tá aqui comigo! Oi! Amiga, o que a gente vai fazer hoje aqui? Nós estamos em São Paulo. Estamos em São Paulo. Um trânsito aqui. Uma chuva, um trânsito. Nós viemos pra participar de um evento. Um evento da Vanessa Rosan com Care Beauty. Um lançamento de maquiagem, de produto de maquiagem, que a Vanessa tá fazendo uma collab. Vamos se arrumar com a gente, vamos com a gente nesse evento, vamos ver quem tá no evento e prestigiar a nossa amiga Vanessa Rosan. É isso. Vai ser muito bacana. Eu tô bem animada. Tá, eu tô bem animada. Comprou até roupa nova. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar e ativa o sininho de notificação. Curti. Ah, quem nunca gastou um dinheirinho? Ai, quero bem arrumadinho. Mas tá atenção no trânsito. Porque a Vanessa merece, né, Pim? A Vanessa merece. Merece. Ela é incrível. Bora! Assista esse vídeo com a gente. Aqui, Brasil. Tudo preparado pra eu usar essas belezinhas aqui na Thelma. Preparação de pele tá aqui. Tudo já engatilhado pra gente fazer a maquiagem dela. Vamos acompanhar? Que aí eu vou mostrar pra vocês. Ó, esse é o evento que a gente vai hoje, viu? Evento de Vanessa Rosan mais Care Natural Beauty. Ai, não vejo a hora. Oi, gente. E eu tô aqui pra ser maquiada pelo maravilhoso Abner Matias. Eu? Fala, sim. E assim, é a primeira vez que a gente vai num evento desse juntos, né, amor? Eu praticamente nunca vou. E hoje eu estou aqui pra ficar linda e maravilhosa, viu? Você presta atenção. Eu vou prestar atenção. Vou limpar isso. Ai, Jesus. Você já tá pronta, né? Eu já. Você sabe que eu tava meio preocupada de passar frio, né? Sério? Porque a hora que a gente tava vindo pra cá, tava estranho o tempo. Ainda tá, né? Tá chuviscando. Tá bem, assim. Mas tá tranquilo. Não tá frio, não tá ventando. Acho que vai ser tudo de bom. Uma das coisas mais importantes, gente, é a preparação da pele. Então assim, eu preparo bem a pele da Thelma porque ela não gosta de nada. Você prepara bem porque eu não gosto de nada. É bem isso mesmo. É bem isso, gente. Você vai escolher o brinco que você vai pôr? Ai, eu acho que eu já sei. É um brinco bem simples. Deixa eu ver. Gente, esse pincel aqui, ó, veio lá no kitzinho do Ela Usa, viu? É da Real Techniques. É, gente. E olha, aproveitar pra falar que tem cupom de desconto no Eladouro. Até o meu avendedor. Olha, eu não. Eu tô aqui, ó, fazendo um serviço de utilidade pública. Porque tá com preço muito bom. Ai, ele é maravilhoso. Obviamente, se você tá assistindo esse vídeo muito depois, muito provável que talvez o preço já esteja diferente. Mas o ápio, né, ele não se atreve a passar nenhum outro pincel que não seja macio. Não mesmo, gente. No meu rosto. Eu sou bem delicada. Sensível. Olha como já deu uma uniformidade. Deu. Pele bonita é outra coisa, né, Brasil? É. Pele coisa, outra bonita. Aí, que eu sou o tipo da pessoa que menos é mais, sabe? Eu gosto de coisa bem, assim, discretinha. É, né? Vou fazer um contorninho bem discretinho. Eu acho bonito. Mas eu nem sei, assim, eu não me sinto bem. Não sei. O que você tá falando? Ai, se eu estiver com coisas muito chamativas, assim. Porque você não gosta de chamar atenção? Ai. Será que é isso? Hum, sei. Eu, naturalmente, já chamo atenção, né? Você chama por quê? Ai, porque eu levo meu marido junto. Vira o rosto um pouquinho pra lá. Deixa eu ver. Você esfuma só um pouquinho. E ele é... Então, quem chama atenção não é seu marido? É você ou é seu marido? Acho que sou eu, porque, né? O que você acha desse brinco? Deixa eu ver. Olha lá. Ai, é lindo. Vocês gostaram? Já é esse que você vai decidir, então? Ai, então... Deixa eu pegar a café. Eu não tenho muitas opções. Eu tenho, claro. Eu trouxe dourado. Esse vestido é novo, né? Porque, no fim, você se empolgou-se. Vocês viram, né? Nós nos empolgamos, né? Eu também, porque eu comprei uma camisa. Mas... Tá quente aqui, não tá? Ainda bem que eu não tô, assim, com calor. Eu tô de boas. Eu, normalmente, tenho muito calor, né? Gente, mas São Paulo tá muito movimentado. Hoje é quarta-feira. Conta pro povo o que aconteceu. Ah, então, hoje a gente tava num semáforo e numa fila de carros. Aí parou do nosso lado um outro carro com umas mulheres conversando. E eu ouvi o barulho, né? E eu tava com tudo fechado. E pra ouvir o que elas estavam falando, né? Aí a gente notou que ela tava com a janela aberta, com a mão assim pra fora. Aí o Abner falou, olha só, essas daqui tão pedindo pra ser roubada. Gente, elas estavam pedindo. Aí, meninos, de repente, eu ouvi um palavrão. Mas isso ainda tava parado. O semáforo tava fechado e a gente tava parado, né? No semáforo. Que coisa mais linda. Aí, de repente, eu ouvi um palavrão. Ela deu uma arrancada, quase bateu no carro da frente e subiu os vidros. Aí que a gente reparou, né? Que ela tinha sido... Pelo menos, acho que foi uma tentativa de assalto. Vou usar esses dois aqui, ó. Da coleção nova. É o berinjela moca. Muito doido. E esse aqui que é o rosê. Vou começar com o rosê. Fecha. Então, eu falei, Abner, fecha essa boca, Abner. Porque elas quase foram assaltadas. Eu não sei se foram, tá? Porque não dá pra saber, né? Não dá pra saber, né, Brasil? Mas levaram um susto, no mínimo. No mínimo. Ah, levaram um susto. Não dá, né? Não dá pra brincar em São Paulo. Não dá. Eu não sei se elas não eram daqui. Como nós, mas a gente... Bom, pra quem não sabe, a gente tá em São Paulo. Nesse vídeo, né? Hoje é quarta-feira. Olhando pra cima, dia 17. É. Gente, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês têm vontade de... Como é que fala? Encontrinho. Vocês gostam dessa ideia? Sabe por quê, gente? A gente tem uns planos de fazer uma viagem. Não conta. Tá. Não conta. Mas eu já contei. Não vou falar pra onde? É, ainda não. Mas vai rolar, viu, Brasil? É, não vou contar pra ninguém, né? Porque pode melar. Não é, gente. É que a gente quer deixar tudo muito preparado antes de contar tudo, tudo pra vocês. Sim, não. Mas aí, a gente pode, né? Dependendo da procura, da... Do interesse de vocês mesmo. A gente pode se encontrar. Fazer um encontrinho. Né? É, gente. Tomar um chá da tarde. Vocês gostariam do encontrinho em São Paulo? Dessa vez não vai rolar. Mas em algum momento, algum dia... Ir numa cafeteria... Tem tantos. Eu acho bacana. A gente pode ir. Nossa, esse lápis esfuma super bem, Pinho. É? Nossa, muito. Olha que lindo. E ele não machuca, viu, gente? Ele é bem macio, né? Ó. Eu tenho o olho muito sensível. A pele, né? O gelma é bem sensível em vários aspectos de pele. É. E essa pele de cima do olho, ela é muito delicada. E eu tô, assim, né? Nem reclamei, né, gente? Pode ver. Deixa eu abrir a boca também. Ela abre a boca e fecha os olhos. Ô, Thelma. Ai, ai. Fecha um pouquinho, deixa eu dar uma esfumadinha. Gente, é uma maquiagem super leve, super básica. Adoro, adoro, adoro. Maquiagenzinha, assim, estilinho Thelma mesmo. Porque no fim das contas, gente... Agora eu vou passar a máscara. E o batom, né, amor? Ah, é a sobrancelha. Vou usar uma sombrita aqui, só pra dar uma seladinha aqui no cantinho que sua. E a sobrancelha. E depois eu vou provar o... É só um tchanzinho mesmo também, porque... Minha sobrancelha tá de boa, né? Não. Precisaria fazer alguma coisa por ela. Qualquer dia a gente pensa nisso. Aham. De um jeito mais... Fazer uma sobrancelha, né? Ai, mas tá bonito. Tá, tá bonito. E eu gostei. Você gostou? Amei. Vou pôr só um iluminadorzinho, né? Porque não pode faltar. Porque vocês gostam. Ó, tô usando esse aqui. Tudo de bom, gente. O lápis, gente, ele é multifuncional. Então ele também funciona como iluminador. Só que eu não vou usar na tela, mas hoje vou usar em outros pontos. Por exemplo, ó. Dá pra usar na pontinha do nariz, pra dar um tchan. Na pontezinha também, pra trazer uma luz. Um pouquinho aqui. E só um tiquito aqui. Tá vendo? Bigodinho. Não é o bigode aqui. É o cavanhaque. É o cavanhaque. Olha pra baixo. Nossa, por que que eu tenho que passar, né? Se você pode passar. Não, eu posso passar. É que às vezes é mais... Tem gente que gosta de passar. Eu gosto. Eu passo. Eu não tenho problemas em passar. Não cabe um delineado. Não, sabe por que não? Vou te contar por que não. Você fez com o lápis. Eu fiz um pouquinho com o lápis e eu vou colocar um cantinho de cílio. Agora eu vou levantar, gente. Eu já deixei tudo armado. Eu vou passar isso aqui, gente. Acabou. Põe um pouquinho de hidratação nos lábios. Esse aqui tem ácido de alurônico. Ó, vou usar um cantinho de cílio só pra levantar o rabichinho do olho. Mas esse aqui não existe mais, né? Não tem mais no Brasil, Brasil. Ah, não tem mais? Não. Na verdade, eu acho que ele não existe mais em lugar nenhum mesmo. Eu acho que eu vou pôr esse. Que é o que eu mais gosto. Né? A case é tão linda, né? É. Olha que chique, gente. Deixa eu pôr. Vira o olho pra mim. Olha pra baixo um pouquinho. Gente, é só pegar e pôr, tá? Aqui tá ele. Hum, é super fácil, né? Quem vê, pensa. Tensão. Uma certa tensão no ar. Voilá. Deu pra ver? Peraí, peraí, peraí. Yes. Bora colar o outro. Gente, vocês colam o cílio sozinha. Gente, ó. Ou o marido colam? Eu não tô vendo, mas eu vou ver de perto depois. Você tá sentindo? Tô. Tô sentindo. Mas tá incomodando? Não. Não pode incomodar. De maneira alguma. Tá super de boa. Ah, você colocou tudo isso? Olha. Coloquei um cantinho do cílio, ó. Ai, eu pensei... Quando ele falou um cantinho, eu pensei que fosse um cantinho. É meio cílios. É, eu peguei um cílio e dividi no meio. Esse é um trucão pra levantar o olho. E eu achei legal porque eu não tô sentindo nada. Nossa, esses cílios é mar, hein, amor? Eu peguei um cílio bem levinho também, né? Ah, tá. Tá vendo? Juntos dois cílios aqui. Ai, borroquei ali, mas eu vou ajeitar. Pera aí. Não pago, hein? Tá tudo bem. Não quer pagar, não paga. Minha filha, agora eu vou dar o acabamento com o delineador. Ai, eu vou ficar de olho. Olha como tá bonito. Que chique. Eu comecei pro lado de lá, né? É só um acabamento. Eu nem respiro. Até eu mantenho o olho mais caidinho. Assim, né? Não é caidinho, mas é redondinho. Então, eu não faço rabinho, tá bom? Não sei. Quem tem, tô falando pro povo, quem tem o olho mais arqueadinho, assim, pode fazer o rabinho. É, porque senão fica feio, né? A hora que abre o olho. Mas tá bonita, hein? Sou comprometida. Ó, você pode olhar pelo espelhinho. Deixa eu ver. Hum, uau! Ai, tá bonito, não tá? Tá bonito. Fala que não tá. Aí tem um negócio do olho aqui. Tá, tá bonito. Nossa. Olha pra cima, um pouquinho só pra frente. Isso. Um pouquinho só de máscara de cílio embaixo. Pronto. E pronto. Uau! Só um pouquinho de água termal. Onde você... Onde você... Onde eu aprendi? Não. Eu aprendi a fazer isso na escola da Vanessa, no lixo de maquiagem. Não, onde você disse que sujou? Em cima. Mas eu vou esperar secar. Esse é um trucão. Espera secar pra depois você mexer. Se não, você piora a situação. Você acha que eu devo passar esse? Passa esse e já vamos embora pra festa. Porque a gente já tá perdendo hora. Muito, na verdade. Deixa eu ver. Belíssimo. Deixa eu ver de frente. Ai, tá lindo. Tá lindo. Gostaram? Agora eu quero um cabelo bem... Tchan. Pronto. Ai, não! Você quer outro? Você quer mais cabelo? Você quer que escova? Não, eu quero um cabelo bem assim, doidinho. Ai, minha filha. Pronto. Gente, vamos embora. Vamos pra festa, que é a melhor coisa. Gente, depois a gente conta. Até já. Estamos na fila. Na fila pra entrar na festa de Vanessa Rosana. Tem muita gente, né? Brasil brasileiro. Chique no último aí. Gente, tá todo o povo da beleza... Até a Matalina Aguinha. Todo o povo da beleza aqui. O evento tá lindo. Lindo, 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 lindo. Vamos ver se eu consigo mostrar, gente, que vocês reconheçam. Que acreditaram numa marca 100% limpa, vegana, pessoal da papelaria que contribuiu com a direção artística, escolha de todos os modelos. Nossa, essa campanha tá muito linda, o produto tá incrível, eu espero que vocês gostem, aproveitem muito e usem de verdade, porque é um produto pra ser usado na vida real. E eu acredito muito que a maquiagem é um momento de expressão de si, então fiquem super à vontade pra usar como vocês quiserem esses lápis-sombras. Eu espero que vocês se divirtam muito usando cada um deles. Postem, me marquem lá, marquem a care. E é isso, queria celebrar esse momento com vocês. Então, a Jiu tá aqui, a gente vai começar o karaokê. Tem várias pastas, quem quiser tocar piano não vai dar, quem quiser performance de piano não vai dar. Então, assim, escolham a sua música, eu e a Fabi, a gente já combinou, ela não foi embora, né? Oi, Fabi, cadê você? Oi, Fabiana, tudo bem? A gente vai cantar o que hoje? Você combinou, eu te mandei a música, a gente combinou que ia cantar a nuvem de lágrimas. Vocês sabem que a gente tem essa dupla. Enfim, as pastas estão aqui, eu quero que vocês representem, aqui não é só sobre maquiagem, é expressão total. Eu quero performance nesse palco, eu quero que vocês dêem tudo de si. E depois a Juliana vai alinhar os nossos chakras, numa boa pista pra gente sair daqui e não tem hora pra acabar, tá bom? Obrigada, viu? As meninas querem falar alguma coisa, Paty e Lu? Obrigada! É isso, obrigada? Segue o jogo, então tá. O microfone é de vocês, agora eu quero ver o show, obrigada. Uhul! Eu na fila, para o evento de Vanessa Rosan. Chique no último, né, Pim? Muito chique. Tá linda essa maquiagem, Pim. Detalhes vocês vão ver, gente, num vídeo que a gente gravou, fazendo essa maquiagem. Gostou, viu? Tá linda. Maravilhosa. Maravilhosa. Maravilhoso.